E olha só isso, um idoso de 74 anos foi preso em flagrante em Presidente Prudente após passar as mãos em mulheres em um supermercado da cidade. Vamos para a Prudente então, falar ao vivo com o Rubens Nakato. Nakato, conta os detalhes sobre esse caso pra gente, bom dia. Caso absurdo, né Andréia? Duas mulheres denunciaram o idoso. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, a polícia recebeu aí essas denúncias, né? Também o pessoal do mercado já tinha comentado entre eles ali que tinha um idoso que era cliente velho conhecido que fazia compras nesse estabelecimento e que estaria então fazendo esse ato de importunação sexual contra as mulheres. Uma ex-funcionária do mercado chegou a comentar uma vez que o idoso teria passado as mãos nas nádegas dela mas a princípio pensaram que seria algo não intencional. Porém, uma outra funcionária disse a mesma coisa, que um idoso teria passado as mãos nela e aí quando foram verificar ali nas imagens das câmeras de segurança do supermercado constataram que ele agia voluntariamente ou sim, ou seja, ele tinha sim intenção de passar as mãos nessas mulheres. As denúncias foram de duas mulheres, uma de 32 e outra de 19 anos que teria sido aí a última vítima desse idoso. Diante das acusações e também das imagens que comprovaram a ação do idoso ele foi preso em flagrante na delegacia. Ele negou os fatos que não estaria fazendo isso contra as mulheres que apenas em algum momento ali ele poderia ter esbarrado em algumas delas mas não foi o que aconteceu de acordo com a polícia, né? Bom, no ato também da prisão, quando o delegado disse que ele ficaria preso conforme registro do boletim de ocorrência ele chegou a agir violentamente socando a parede da sala onde prestou depoimento. O delegado também representou pela prisão preventiva dele mas olha só, a informação que a gente tem é que nesse momento ele já passou por audiência de custódia e o juiz determinou a soltura dele e aí o taradão da terceira idade vai responder em liberdade. Andréia. Bem isso, né, Nakato? O taradão da terceira idade é uma pouca vergonha mesmo, né? É tão absurdo que não vou nem comentar, viu? Valeu, Nakato, pelas informações.